Bom dia meninas, tô aqui tomando um café. Hoje já é outro dia, né? Ontem eu mostrei pra vocês quando eu cheguei, fui logo drobando as roupas que já estavam enxuta e depois não gravei mais nada assim, também não fiz mais nada. Tomei só um banho, fiz só uma comidinha. Ontem foi feriado, o marido chegou cedo e pronto, gente. Aí eu tô aqui tomando um café. Eu vim falar dessa bolacha pra vocês. Quando vocês verem essa bolacha no supermercado, gente, compra, porque ela é maravilhosa. Pra quem gosta de bolacha creme cake, nossa, essa bolacha é maravilhosa, meu Deus do céu. E eu tava vendo aqui nos ingredientes, ela é 100% farinha integral, né? Ó, o primeiro ingrediente que vai nela é farinha integral. Então, quer dizer que o que mais tem nessa bolacha é farinha integral, né? Então, quem me ensinou isso foi a Nutri, né? A Gisele Martins. Ela também tem canal aqui no YouTube. Acredito que várias de vocês já conhecem. E, nossa, eu aprendo muito com ela, assim, com os alimentos. Então, ela ensinou a forma de você ver os ingredientes. Às vezes, na embalagem diz uma coisa, quando você vai ver aqui atrás, é outra, né? E, de acordo com o que vem primeiro, é o que tem mais. Por exemplo, farinha de trigo integral é o primeiro que tem aqui na frente. Então, quer dizer que ela é 100% integral. Uma coisa que é muito difícil, né? Porque a maioria dessas bolachas, assim, principalmente creme cake, diz que é integral. Quando você vai ver lá, é misturado, tem mais farinha branca do que é integral. E essa daqui não. É 100% integral. E, além de ser 100% integral, gente, ela é muito gostosa. Você quer comer mais. Você come uma, você quer outra. Você come uma, você quer outra e não quer parar de comer. Ela é muito gostosa, gente. Muito gostosa mesmo. Muito boa. Eu nunca tinha comido dela, né? Mas, olha. Gente, é uma delícia. Até a... Ui! Ai, meu Deus! Até a Laurinha gosta muito de bolacha creme cake, né? E ela tava comendo dessa daqui nesse instante ali sentada. Agora ela foi ali pra sala, mas ela tava. Ela gosta, gente. Ela gostou dessa daqui também. Porque ela é muito gostosa. Nem parece ser 100% integral. Porque é muito boa. Então, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês, ó. Eu não sei quanto custou, porque foi meu marido que comprou. Mas, se vocês verem ela e poder comprar, compra pra você testar. Você vai amar essa bolacha. Muito boa. Então, tô aqui tomando meu cafezinho. Hoje eu já cuidei alguma coisa. Não tem tanta coisa hoje pra fazer. Mas, o que tiver, assim, eu vou fazendo e vou mostrando. Passei uma vassourinha na casa. E olha só o tanto de sujeira que eu tirei hoje. Ontem eu aspirei, passei o sequito. E, mesmo assim, olha só o tanto de sujeirinha que saiu hoje. Tá vendo? Parece que tá tudo limpo. Só que não, gente. Por isso que vocês sempre veem eu fazendo. Sempre veem eu limpando. Porque, caso, é assim, né? A gente anda, pisa, chega da rua, enfim. Então, acaba que suja mesmo. Aí, eu passei uma vassourinha. Tô gostando muito de varrer com essa vassoura. Gente do céu. Ela suja... É, suja não, ó. Lava aí, ó. Ela suja. Ela tira muito bem a sujeira. Essa... Esse... Ah, esqueci o nome disso. Que, geralmente, fica grudado, né? Naquelas outras vassouras. Esse negocinho aqui, assim, ó. Né? Ele meio que fica grudado naquela outra vassoura. E nessa, não. Sai solta, assim. Eu tô gostando muito, muito, muito de varrer com essa vassoura a casa. Porque tira mesmo, assim, a sujeira bem. E ela é fininha, assim, entra debaixo das coisas. Tô gostando muito. Então, tá vendo aí, gente? Limpei ontem. Vocês viram. E hoje, já tô tirando isso aqui de sujeira, ó. É assim, né? Por isso que casa, todo dia, a gente tem que dar aquela limpadinha. Ou quando não der, dia sim, dia não. Porque tem sujeirinha. Então, vou aqui apanhar esse lixinho. E nós tudo ok. Por aqui, ó, gente. Limpei a mesa, né? Passei um paninho com... É limpar vidro. Eu guardei toda a louça, gente. Só vai ficar aqui, ó. A minha panela de pressão. E essa tampa aqui, né? Que eu vou deixar. E esse caneco que eu uso pra fazer gogó da Laura. Vou deixar só isso aí. Quando eu chegar, eu guardo. Mas tá tudo ok aqui, ó. O fogão tá limpinho. Então, tá tudo limpinho por aqui, né? Eu já tô de saída. Que eu vou dar uma saída com a minha mãe à tarde. Então, eu vou mais cedo hoje. Assim que deixar a Laurinha na escola, gente. Já vamos dar uma saídinha. São 11h30, então eu vou deixar pra botar a roupa quando ela for mesmo pra escola de lá na casa da avó dela. Mas tomou banho? Vai levar essa bonequinha hoje? Sim. Todo dia a Laurinha vai com a boneca, gente. Todo dia. Ela deixa na casa da avó. Justamente. Ela deixa lá na casa da avó. Só pode levar na sexta, né? É, porque quando a professora mãe que não é dia livre, querido, deixa na casa da avó. E quando é dia de brinquedo, pode levar. Justamente. Então, vamos que vamos. Já tô em casa. A Laurinha tá ali, ó. Dormindo, gente. Dei banho, comeu e tá ali, ó. Dormindo. E eu nem gravei mais nada pra vocês, né? Depois daquela hora que eu mostrei aqui em casa e fui pra casa da minha mãe. Deixei a Laura na escola. Logo em seguida, eu fui com ela no banco. E o banco é bem próximo ao Walmart, ao Extra. Aí, de lá do banco, a gente deu só uma passadinha no Walmart, no Extra, né? Bem rapidinho mesmo. Só pra ver as coisas, as promoções. Aí, lá no Extra, meninas, eu comprei essas duas vasilhinhas, ó. Elas são de vidro, tá? E a tampinha dela é assim, gente. É muito bom, né? A panelinha, quando a tampa dela é assim, ó. Que se aí você fechar assim do lado, ó. Nossa, é bem prático, né? Aí, eu peguei essa menorzinha. Tava lá na promoção por R$ 9,90. R$ 9,99. R$ 10,00. E a maiorzinha tava por R$ 14,90. Era R$ 99,00. Só sei que era nessa faixa, né? Uma foi R$ 15, a outra foi R$ 10,00. Pronto, é esse o preço. Aí, essa daqui é maior, né? Essa daqui, deixa eu ver. Não tem nem como eu ver aqui agora o tamanho dela. Ai, não tem aqui. Não tô vendo. Mas ela é bem maior do que essa, gente. Parece a Ju e ser do mesmo tamanho, mas não, ó. Essa daqui é um pouquinho menor do que essa. Aí, tem ela com essa borrachinha assim, verde, vermelha, transparente. Aí, eu achei essa tão bonitinha assim, ó. Aí, peguei uma de cada. É muito bom pra guardar a coisa na geladeira, porque ela é vidro, né? Não pega cheiro. Você consegue ver o que tem ali na vasilhinha. Até mesmo pra botar comida assim na mesa, né? Você já tem a tampinha de tampar. É muito prático. A gente vê lá um monte. Aí, quando passa um, vamos dizer, uns quatro, cinco dias, você vai lá, gente. Parece que some as coisas, né? O povo leva. Enfim. Então, é muito bom. E essas vasilhinhas, elas são muito caras, gente. Eu vi dessa daqui, em uma loja aqui, por vinte e pouco reais, gente. Do mesmo tamanho, assim. O mesmo modelo, por vinte e pouco reais. E eu comprei por quatorze e noventa e nove. E a menorzinha, eu comprei por dez reais, ó. Então, essas vasilhinhas, assim, de vidro, elas costumam ser bem carinha mesmo, né? Então, eu comprei lá isso. E comprei, gente, esse porta-biscoito, ó. Não é nem biscoito. É bolacha creme caque, né? Na verdade. Porta-bolacha creme caque, ó. Ele é em acrílico, né? Aqui é também. É um plástico, assim. Aqui também, ó. Gente, isso é muito bom. Muito prático pra você botar na mesa, pra botar o biscoito. Ele, é... O biscoito fica bem crocante nele. Não fica mole de jeito nenhum. Aqui cabe dois pacotes de biscoito creme caque. É muito bonitinho, assim, pra você deixar na mesa de manhã, pra tomar um café. Bem prático, né? E eu achei bem interessante, assim, o jeitinho dele. A minha mãe... Eu já tinha visto dele. Daí, a minha mãe comprou. Aí, eu disse, não, mãe. Será que quer comprar? Então, compra. Eu quero, mas vamos fazer logo o teste. Se o biscoito não vai ficar mole, né? Então, ela comprou. Daí, o biscoito fica crocante, gente. Não fica amolecido, nada disso. Porque, por ser, assim, de acrílico, né? A pessoa fica meio com suspeita, né? De que não vai conservar o biscoito nessa vasilhinha. Mas, gente, super conserva. E foi R$15,90 lá no Extra, tá? Comprei esse aqui também lá, meninas, ó. É um aparelhozinho, né? Que fica exalando, né? O cheirinho na casa. Ó, ele é assim. E achei interessante a proposta, né? Eu já uso daqueles normais, né? Que a pessoa aperta, sai o cheirinho na casa. Tava até na promoção também lá por R$6,90. Daqueles normais, né? De spray. Mas, eu achei muito interessante esse daqui, né? Eu quero muito é comprar daqueles outros. Que você põe a pilha e ele fica automático, né? Soltando o cheirinho dentro da casa. Mas, gente, eu acho aquilo tão carinho. Quarenta e pouco, cinquenta reais. Então, eu tô vendo se eu acho ele em uma promoçãozinha. Uma vez, uma vez eu fui fazer compra num atacadão. Que eu faço sempre lá, minha reposição. E tava por R$20,00. É um modelo desse assim, que põe pilha. Dessa marca aqui, Glade. E eu fiquei na dúvida se levava, se não levava. Se aquele era bom, se aquele prestava, né? Porque tem um que é maiorzinho assim, que é grande, né? E esse que tava lá na promoção, ele é menorzinho assim. Aí, eu fiquei na dúvida se levava aquele. Eu deixava pra depois comprar o maior. Acabou, gente, que hoje eu me arrependi de não ter trazido. Porque nunca mais, depois desse mês que eu fiz compra assim no atacadão. Esses outros meses que eu fui fazer lá, eu não achei dele lá no atacadão. Sempre que eu vou, não tem dele lá. Então, perdi. Foi essa promoção mesmo, viu? E nesses outros supermercados, eu sempre encontro dele bastante caro, assim. Por quarenta e pouco, cinquenta reais, desses modelos assim. E até mesmo desse modelo que tava por vinte reais lá no atacadão. Ai, meu Deus. Nessas horas que as pessoas dizem, por que eu não comprei? Mas, enfim. Voltando aqui. Aí, eu comprei esse daqui, ó, gente. É bem legal a proposta dele, né? Também. Você vai tirar o lacre aqui, ó. E você gira ele, ele fica exalando o cheirinho na casa. E pela tampa aqui, deu pra sentir, nossa, é um cheiro muito agradável de lavanda. É bem diferente do de spray. Eu achei um pouco mais forte, assim, mais cheiroso. Do que aqueles normais dessa mesma marca em spray. Enfim. Aí, comprei. Vou testar. Nunca usei. Eu paguei dez e vinte e cinco lá no extra. Tava ele. Vou deixar ali no cantinho na estante, pra ficar exalando o cheirinho na casa. É muito bom, né? A casinha cheirosa é bom demais, gente. Você chegar na sua casa, abrir a porta e sentir aquele cheirinho gostoso. Nossa, é muito agradável. Então, foi só isso, gente, que eu comprei, né? A gente só foi dar uma olhada nas promoções, nas coisas. E acabei pegando esse aqui, que eu já queria. Esse porta-biscoito. Aí, tava na promoção essas vasilhinhas. E o preço tava ótimo, porque elas sempre são bem carinhas. E daí, peguei esse negocinho, porque achei interessante a proposta dele. Meninas, como dizem aqui na embalagem, ele é um super gel, ó. Tá vendo? Aí, é esse gel aqui dentro, gente. Olha só. Nossa, que cheiro bom que tá aqui. É como se fosse um sabonete, né? Assim. É um gel aqui, ó. E você vai regulando a altura que você quer. E fica saindo um cheirinho maravilhoso daqui. Nossa, que negócio interessante. Tudo o povo inventa, né? Nossa, que legal. Olha só. Que legal. Deixa eu pegar. Olha. Nossa. Hum, que cheirinho bom. Muito interessante, viu? Gostei. Já gostei. Ó, meninas. De acordo, você vai girando, vai aumentando, né? Aí, conforme o ambiente for grande e tal, aí você vai levantando ele, né? Girando. Daí, pra o cheiro exalar mais, assim, devido ao tamanho do ambiente onde você vai deixar ele. E olha só. Eu já virei aqui. Você ainda pode continuar virando mais, ó. Ele vai subindo. E o cheiro vai ficando ainda mais, sabe? Mais forte. Nossa, muito interessante. Amei, viu? Muito interessante mesmo. Muito cheiroso. E foi só isso. Aí, quando eu voltei, fui editar o vídeo pra botar pra vocês. Que vocês já assistiram, né? Um pedaço aí dessa continuação que vai até o final. Até dia 30. Eu vou deixar em continuação os vídeos aí pra vocês. Né? Então... Nossa, eu nem acredito que consegui. Né? Estou chegando no dia 30 com uma vitória, né? De ter conseguido fazer esse VEDA. Que, graças a Deus, deu super certo, né, gente? Gente, por favor, deixa o teu joinha. Tô vendo muito pouco, assim, ó. Joinha nos vídeos. Nossa, eu me esforcei tanto pra gravar pra vocês. E dei uma caída, assim, ó. Nas curtidas. Então, não esquece. Se você já gosta de acompanhar. Se você já gosta de estar aqui nos acompanhando. Então, deixa logo o teu joinha pra tu não esquecer, tá bom? Que isso é muito, mas muito importante, gente. É uma forma do YouTube fazer com que o nosso canal venha a crescer. Com que outras pessoas visualizem o canal, entendeu? Então, isso é muito importante. Se ele vê que as pessoas estão gostando do conteúdo, estão gostando do canal, ele começa a indicar ele a outras pessoas, né? Pra que mais pessoas venham fazer parte aqui do canal. Então, não esquece, gente. Já deixa o teu joinha, porque às vezes a gente acaba esquecendo. Então, por favor. Então, é isso, gente. Eu vou tomar um banho. E é isso, o marido ainda não chegou. Hoje é normal, né? Então, ele chega bem tardinho. Então, eu vou tomar um banho. Acho que eu vou fazer um chazinho. Já tem comidinha pronta ali pra ele. Então, eu vou só tomar um banho. Fazer um chazinho pra mim. Comer alguma coisinha assim. E vou dormir, porque eu tô com sono. Mas tô com muito sono. Muito sono mesmo. Ai, mas é assim mesmo, né? Mais um dia, graças a Deus. Que Deus nos dê uma noite maravilhosa de sono, de descanso. Que amanhã, né? As nossas forças sejam revigoradas. Sejam fortalecidas. Que os nossos pensamentos sejam positivos, sabe? Com coisas boas, né? Então, que Deus nos dê um sono tranquilo e reparador, né? Então, até amanhã, viu meninas? Beijo. Então é isso, gente. Partiu tomar banho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.